Você já parou pra pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? É, o nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortostex é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortostex. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, logo após o Cadeira Cativa, estamos aqui para trazer para vocês assuntos de relevância e do dia a dia. Olá, minhas amigas, meus amigos. Bem-vindos ao nosso Papo Certo. Hoje nós estaremos falando sobre a advocacia pública municipal. E estamos recebendo o presidente da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, o doutor Armando Domingos. Muito obrigado pela sua presença no programa, doutor. Eu que agradeço, Amanda, Evanir. É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo para levar as pessoas, aos nossos cidadãos, o conhecimento sobre a atividade do procurador municipal, da advocacia pública municipal. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Levamos bastante tempo para conseguir ter o doutor Armando aqui com a gente. Então, aproveite e envie a sua pergunta, sua dúvida, seu comentário, através do nosso WhatsApp 3029 8080. Agora a gente vai fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Está difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda alguém focado em resultados? A Fortos RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortos RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Quero deixar um convite especial para vocês. Deem uma passadinha lá no nosso Instagram, papocerto.com.br e, através dele, tu pode sugerir o assunto, o tema e até mesmo o convidado que tu queres ver aqui. Doutor Armando, começando o nosso programa de hoje, explica para nós qual a importância da advocacia pública municipal. Bom, essa pergunta é muito ampla. Porque o que acontece? A advocacia pública municipal, ela faz parte da advocacia pública que é função essencial à justiça. Isso, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu em um recurso extraordinário, uns anos atrás, que a nossa atividade, ela é uma função essencial à justiça. Mesmo não estando ainda inseridos no artigo 132 da Constituição. Mas a nossa atividade, ela... A procuradoria, ela não é... Ela se diferencia... Ela diferencia-se das secretarias, porque as secretarias são órgãos de governo. A procuradoria é uma instituição de Estado. Então, o que que acontece? Nós temos que possibilitar ao gestor, independente de quem seja, essa é a grande diferença do advogado público para o advogado privado, que faz, às vezes, de procurador municipal, onde não existe, que ele entra por uma indicação política e sai quando muda o governo. O procurador municipal, a procuradoria, ela se mantém atuante com o mesmo direcionamento, com a mesma orientação jurídica, independente de governo. E tudo que acontece na cidade tem que passar pela procuradoria. As menores coisas... A gente, às vezes, não tem muita noção, mas, por exemplo, quando está acontecendo uma obra de recuperação de asfalto de uma avenida importante na cidade. O processo administrativo que possibilitou a contratação, seja por meio de um processo de licitação, o contrato, tudo isso tem que passar pela análise dos procuradores municipais para garantir a legalidade daquele ato. Isso busca a intenção, que, na realidade, o que nós fazemos é o controle da legalidade dos atos da administração pública. É buscar, primeiro, a garantia da defesa do interesse do município, a garantia do interesse dos cidadãos. E também a garantia dos próprios gestores, e quando eu falo gestores, são prefeitos e secretários, para que os atos que eles pratiquem estejam dentro da lei. Quando se pensa em um ato administrativo equivocado, normalmente se pensa em má-fé. Não é isso. A maior parte dos gestores, pelo país afora, eles vêm de uma realidade, que é a realidade da administração privada. E esse é um grande diferencial que tem entre uma relação entre nós três, que somos pessoas físicas privadas, da relação quando entra um ente público no MEI. Nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Já quando, na relação jurídica, existe um ente público, seja município, Estado, a União, só pode ser feito aquilo que a lei expressamente autoriza. Então, o nosso papel é fazer com que o gestor, quando executa as suas políticas públicas, ele execute dentro da lei. Perfeito. Muito obrigado pela aula de Direito Público aqui para nós. Doutor Armando, quem são os defensores do município, então, no âmbito jurídico? Aí que está. A defesa, quando falo em defesa, normalmente se leva para o lado da defesa judicial. Nos municípios, e nós temos 5.700 e alguma coisa municípios no país, eu vou lhe dizer que 90% ou mais não tem advogados públicos concursados. Até porque, com certeza absoluta, abaixo de 60 mil habitantes, nós temos praticamente 91% dos municípios do país. Em contrapartida, os 9% restantes, eles representam 70% da população brasileira. E nesses, já praticamente todos, há advocacia pública municipal. Então, quem faz a defesa nos municípios onde já existem procuradorias ou procuradores, somos nós. Até porque a nossa função, ela decorre de lei. Então, nós representamos os municípios judicial e extrajudicialmente. Nós fazemos a defesa em processos administrativos e processos judiciais. É interessante, porque nos processos judiciais, inclusive, não tem procuração otorgada pelo prefeito ou ao procurador. Quando é um município que não tem procurador de carreira, ele tem que passar uma procuração para o advogado privado que está trabalhando. A nossa representação, ela decorre de lei. Então, nós não trabalhamos com procuração. E a defesa, então, é da procuradoria e dos procuradores. E qual é o papel do procurador no município? E essa é a sua resposta. O papel do procurador. O papel é justamente esse. Asegurar que tudo o que acontece no âmbito da administração pública esteja sendo realizada dentro da lei. Vou dar um exemplo recente, trágico, que foi a questão da pandemia da Covid. Eu sou procurador de Porto Alegre. E Porto Alegre, ele não teve problema nenhum com contratação de pessoal. Tivemos que contratar médicos, enfermeiros, assistentes, com compra de equipamentos, com compra de medicação. Toda a legislação que foi feita, e cada semana mudava a legislação do que podia e não podia fazer, mudava conforme oscilava a proliferação do vírus. Tudo isso passou pela procuradoria. O secretário extraordinário da Covid em Porto Alegre era um procurador municipal. E tinham decretos diários, bem dizer. Eram semanais, com certeza absoluta. Mas imagina. E isso passava pela análise dos procuradores. E Porto Alegre passou sem problema nenhum. A gente viu em muitos municípios no país compra de equipamentos que nunca foram entregues, compra de materiais que vieram pela metade ou vieram não funcionando, compra de medicamentos desnecessários. E vocês podem ter certeza que, onde aconteceu isso, dificilmente tinha um procurador analisando. Porque se tivesse, eu vou lhe dizer que não aconteceria tanto prejuízo ao erário como aconteceu durante a pandemia. Doutor Armando, qual a diferença entre o advogado municipal e o procurador do município? O que normalmente se chama advogado municipal, centro, nordeste, norte, eles são chamados de advogados municipalistas. Qual é a grande diferença? Nós somos concursados. Nós passamos por um concurso de provas e títulos. Nós exercemos uma função pública que não muda de acordo com a gestão. O advogado privado, ele que está atuando enquanto procurador, enquanto procurador não, mas exercendo a função de procurador nos municípios que não tem, o que acontece? Quando termina a gestão, ele vai embora. E ele leva todo o passado jurídico daquele município com ele. A advocacia pública, ela é permanente. Então, o que aconteceu, eu vou dar um exemplo completo, 30 anos de procuradoria do município de Porto Alegre, esse ano. Em 1995, eu entrei com aproximadamente 30, 40 ações civis públicas por loteamentos clandestinos em Porto Alegre. Eu continuei em Porto Alegre, ou seja, eu conheço a história. Os meus colegas que me sucederam naquela procuradoria de urbanismo e meio ambiente, eles continuaram atuando naqueles processos e vieram também fazendo a história. A diferença é que, por ser instituição de Estado, a orientação da procuradoria, ela não muda de acordo com o governo que entra ou o governo que sai, seja o partido que for, seja o gestor que for. Se nós temos um advogado privado, aí já pode haver uma mudança de orientação jurídica dentro do município. Não é comum acontecer, mas pode acontecer. Que nem acontece nas outras secretarias. E o exemplo que eu sempre dou é a questão de urbanismo e meio ambiente. Se entra um governo que ele tem uma visão mais focada no meio ambiente, as autorizações para qualquer atividade que vá afetar o meio ambiente, elas são muito mais controladas. Entra um governo que tem uma visão que o meio ambiente tem que, sei lá, se adaptar à evolução da cidade, à questão dos empreendimentos, mudou a orientação. Na procuradoria, não. Então, essa é uma função que deveria sempre ser exercida pela advocacia pública concursada. Nós não mudamos. A gente muda orientações conforme a jurisprudência vai evoluindo, conforme... Nós temos, por exemplo, em Porto Alegre, uma fundação que a associação é a mantenedora, que é a Escola Superior de Direito Municipal. Ela é uma referência no país na área do debate jurídico, doutrinário, do direito público municipal. É óbvio que o direito evolui. Muitas coisas que nós pensávamos de um jeito há muitos anos atrás, houve uma evolução, novos caminhos. Mas isso decorre de uma evolução da procuradoria, do procurador, não pela mudança de administração. Bom, finalizamos agora, então, o nosso primeiro bloco. Eu vou chamar o intervalo e em um minutinho a gente volta com o papo certo. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e o Papo Certo está sendo transmitido aqui pela Ubra TV e também pelos principais canais digitais para todo o nosso Estado. Inclusive também pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Doutor Armando, que é presidente da Associação dos Procuradores Municipais de Porto Alegre, fale para nós um pouquinho sobre a APMPA. Bom, a Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre é uma entidade classista. Então, qual o principal papel dela? Fazer a defesa dos interesses da categoria. Isso é uma coisa óbvia. Então, tudo que diz respeito a cumprimento daquelas garantias constitucionais que os procuradores precisam para exercer sua função, garantias constitucionais não são privilégios. Garantias são aqueles mecanismos que possibilitam um procurador, por exemplo, sentar na frente de um gestor e dizer para ele o teu projeto é bom, mas a maneira como tu quer fazer não dá. Se não tivesse a garantia constitucional de poder fazer isso, eu seria obrigado, por pressão política, seja o que for, a dizer para ele tá, vamos fazer. Correndo risco depois do Tribunal de Contas apontar, o próprio gestor se incomodar. Então, garantias não são privilégios. Então, nós fazemos a defesa das garantias e dos direitos dos procuradores. Mas tem uma outra questão. Justamente pela procuradoria ser diferente, não ser uma secretaria que é órgão de governo, não tem como dissociar, não tem como separar o procurador da procuradoria. O procurador, para exercer a sua função, ele precisa de uma procuradoria forte. Nós não conseguimos defender os interesses da comunidade, os interesses da cidade, se a procuradoria for fraca. Uma procuradoria fraca significa procuradores enfraquecidos. Então, também é papel da associação, dos procuradores, fazer a defesa da nossa instituição. Doutor Armando, sabemos que a APMPA foi inaugurada em 1986, onde foi fundada. Hoje, quantos associados fazem parte dela? Hoje, entre ativos e inativos, nós temos 201 associados. E a APMPA, ela tem alguma ação, mesmo sendo do município de Porto Alegre, tem alguma ação que envolve, então, os procuradores do Estado do Rio Grande do Sul como um todo? A Associação de Porto Alegre, não é por eu ser o presidente, ela é uma das, talvez a mais, a associação mais estruturada de todo o país. Do país? Do país. Então, o que acontece? A gente não vive separadamente da vida dos procuradores do interior do Rio Grande do Sul e mesmo de fora do país. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós procuramos sempre atender as demandas dos nossos colegas, procuradores municipais, que vêm com questões, às vezes, que agridem, que vão contra o exercício da função. Então, Porto Alegre, ela costuma ser um... algo orientador para os colegas do interior. Aquilo que a gente faz aqui, a gente procura auxiliá-los para que eles também consigam fazer nos seus... E como delegado, mais ainda, eu vou dar um exemplo bem singelo e já tenho uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Eu sou delegado da Associação Nacional dos Procuradores Municipais no Rio Grande do Sul, eu e o meu vice-presidente, mais duas colegas do interior. Por exemplo, a questão de bater ponto, que é um tabu. Algumas gestões atrás tentaram fazer com que os procuradores municipais tivessem o ponto eletrônico. Isso, para a nossa sorte, gerou dois inquéritos no MP, um inquérito criminal por fraude ao ponto e um inquérito por improbidade administrativa. Eu achei estranho aquele fraude ao ponto, porque a gente não fez fraude nenhuma ao ponto, a gente se negou a bater. E, no final das contas, sendo bem curto, o Ministério Público, ele teve um parecer, que foi aprovado pelo Conselho do Ministério Público do Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte, tu não tem como limitar, porque o ponto, na realidade, ele limita o trabalho do procurador. Eu já entrei com ações judiciais no meio da madrugada, eu já passei mais de um carnaval dentro da procuradoria para fazer ações que eram urgentes para o município. Eu já cumpri medidas liminares em feriados. Eu até, pela questão da inteligência artificial agora no judiciário, eu tenho colegas que trabalham de manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo, porque a demanda é muito grande. Eu tenho colegas que recebem 100, 100 e poucas intimações por dia. Imagina. É um absurdo a situação pela inteligência artificial, porque nós temos que evoluir para alcançar o que o judiciário está fazendo. Então, por exemplo, tem um município no interior que, infelizmente, os procuradores estão batendo ponto. A gente tem que atuar lá, enquanto associação de Porto Alegre, para que aquilo que está acontecendo lá, primeiro, seja ajustado, seja arrumado, está errado. E, segundo, para que não vire moda e algum gestor aqui em Porto Alegre queira pensar que acha que lá estão fazendo, está certo, vou fazer aqui também. Então, as mesmas prerrogativas, e essa história do ponto, ela não é uma prerrogativa, ela é uma necessidade. Tem município aqui no interior que o procurador chega no final do expediente do município, ele é obrigado a fechar o computador e ir embora para casa, porque o prefeito não quer pagar hora extra. E o que ele vai fazer com o prazo? Qualquer hora vai dar um problema seríssimo e a responsabilidade é do gestor. Então, nós precisamos buscar, dentro dos municípios do Rio Grande do Sul, o mesmo tratamento a todos os procuradores. Porque o que acontece de ruim lá pode nos prejudicar aqui. Muito bem. Avenir? Procurador, vamos falar um pouquinho sobre a proposta de emenda à Constituição, a PEC 28, né? Como ela pode contribuir para os procuradores, sabendo aqui que a gente tem uns três minutinhos que eu queria pedir assim. Então, bem rápido. A PEC 28 é uma necessidade de garantia jurídica, tanto para a carreira, quanto para os gestores. O que a PEC 28 faz? Mas ela nos insere no artigo 132 da Constituição, deixando expresso que nós fazemos parte da advocacia pública como um todo. Isso já foi reconhecido judicialmente pelo Supremo, mas precisa estar na Constituição. Só que hoje a gente tem que ter a consciência de que nós não podemos, porque nós temos municípios de mil habitantes. Como é que tu vai obrigar um município com mil habitantes, que toda a arrecadação vem de Brasília, a ele contratar, por meio de concurso público, um procurador que vai passar a maior parte do tempo sem muita coisa para fazer, vamos ser bem sinceros. Por causa da demanda. Então, a PEC 28, ela constitucionaliza, mas ela estabelece um corte populacional. Acima de 60 mil habitantes, é obrigatória a presença de procuradores municipais e procuradorias. Abaixo de 60 mil, os municípios do país que já têm procuradores, eles também vão estar garantidos no texto constitucional, a representação é deles, não pode botar CC, não pode contratar um escritório. E naqueles municípios onde ainda não tenha uma procuradoria ou um procurador concursado, fica alternativa ao gestor. Ele vai poder escolher junto com os seus pares, os seus secretários, aqueles que orientam a gestão dele, se vão abrir um concurso, se vão contratar um CC, se vão fazer a contratação de escritório. Enfim, ela está tramitando ainda no Senado Federal e a última posição dela foi em junho de 2023. Como fica? Ela está aguardando, porque ela está na Comissão de Constituição e Justiça. O que acontece? Por questões políticas que não vêm ao caso, os projetos que estão na CCJ, lá no Senado, pouquíssimos tiveram a indicação, por parte do presidente da CCJ, de um relator. São questões políticas do Senado. Nós estamos aguardando, acreditamos que agora, em breve, o presidente vai indicar o relator e a nossa ideia é que a PEC seja aprovada ainda esse ano. Essa é a nossa intenção, nós estamos trabalhando muito em Brasília, muito, a Associação Nacional, a Associação de Porto Alegre, que é quem também está à frente desse movimento, outras associações, para que a gente consiga aprovar e dar a segurança jurídica que todos necessitam. Porque é um projeto de emenda à Constituição que dificilmente tem alguém que seja contrário. Talvez o seu conteúdo ali gere alguma polêmica, obrigatoriedade, dispensa, enfim, mas é difícil de alguém contrário. Dizem que a unanimidade é burra. Sim. Mas o que acontece? Sendo muito sincero, o ideal seria que todos os municípios do país tivessem um procurador concursado. Mas isso é o mundo ideal. Outra coisa é o mundo real. Então, como tu tem mundo real contra mundo ideal, sempre tem posições contrárias. Eu vou te dizer, a grande maioria da carreira, olha, quase totalidade, ela é favorável, ela entendeu que há necessidade de fazer o corte, mas a gente tem posições contrárias. O que nós temos visto lá em Brasília é que as manifestações, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, elas são favoráveis, porque havia uma emenda anterior que não estabelecia corte. Essa emenda foi aprovada na Câmara, ficou 10 anos parada no Senado, porque não evoluiu em função da obrigatoriedade para municípios pequenos. Então, agora, com o corte, nós estamos vendo que há uma possibilidade muito boa de aprovação. E, nesse caso, tem aceite dos municípios pequenos também. Exatamente. Que é quem é contra. Sim, principalmente, os gestores dos municípios pequenos, eles são os que mais sentem a necessidade de contratação, não por meio de concurso público, por várias razões. Eu não vou dizer que as razões estão certas. Principalmente econômicas. Mas usam isso também como argumento. Nós temos uma posição que haveria outros argumentos, não tanto econômicas, porque se tu paga um advogado privado, tu tem dinheiro para pagar um procurador de carreira. Então, a coisa é mais complexa. Mas a carreira, a Associação Nacional, deliberou que, realmente, é necessário o corte. Então, o projeto, que tem o nosso apoio, ele estabelece esse corte. E vai dar segurança jurídica, que é o que todos precisam. Esperamos que logo, então, termine essa tramitação e isso possa trazer ainda melhorias, ainda mais para todos nós. Doutor Armando, muito obrigada pela tua presença aqui conosco e já está convidado a voltar ao Papo Certo. Muito obrigado. Pode ter certeza que eu retornarei. Espero que não... Ano passado foi muito complicado. A gente teve o Congresso Nacional, foi o maior evento da história da advocacia pública. Nós conseguimos trazer 654 procuradores de 23 estados do país. Que legal. Parabéns pela associação. Isso. Imagine o trabalho que deu para a gente organizar tudo. Mas agora... Vamos lá. Vamos lá. Agradeço a todos que nos assistiram. Quero deixar um abraço grande lá para o pessoal da região de Camacuã. E eu quero pegar e mandar um abraço para a Andréia Ferravante, que já esteve aqui conosco. E vocês já sabem, então, né? Amanhã nós temos mais um Papo Certo inédito para vocês. Até lá. Até lá.